Coração ferido Feito pra mar e a formoseia O rosto daquele que um dia Cristo conheceu Tribulações, perseguições, todo dia O que fazer, como livrar A quem pedir, desabafar Aonde encontrar um amigo em quem posso confiar Só em Jesus, só em Jesus Tu podes confiar Só em Jesus Entregue-se a Cristo E o mais, ele para Só em Jesus Só em Jesus Tu podes confiar Só em Jesus Entregue-se a Cristo E o mais, ele para Traições, ingratidões Acontecem Acontecem Por que chorar? Desanimar? Por que fugir? Desesperar? Preciso aprender a seguir o exemplo que Cristo legou Fidelidade 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 Benignidade Ainda existe Ainda existe Pra quem acredita E confia Na santa palavra Que é bendita É só virar frio A mim e a ele Se entregar Só em Jesus Só em Jesus Só em Jesus Tu podes confiar Só em Jesus Entregue-se a Cristo E o mais, ele para Só em Jesus Só em Jesus Tu podes confiar Só em Jesus Entregue-se a Cristo E o mais, ele para Só em Jesus Só em Jesus Só em Jesus E o mais, ele para Só em Jesus Só em Jesus Música Música